Carinha de Anjo, terça-feira 22 de maio, capítulo 392. Madre superiora sugere para a mãe de Frida que ela e a pequenina façam terapia. A mulher pede para que a religiosa entregue para as alunas o convite da festa de Frida, mas Madre alerta que a opção de cada uma ir ou não. Flávio enlouquece e mora na rua com aparência irreconhecível. Cecília conta para Dulce Maria que Adolfo vai pedir a namorada em casamento e que a mulher é a ideia, mãe de Nicole. Dulce Maria não gosta da notícia. Frida diz para a mãe que nenhuma colega da escola vai e que gostaria de passar o aniversário apenas com a mãe. Silvestre vê Flávio na rua e se assusta com a aparência do homem. Em breve no nosso canal, resumo de quarta-feira 23 de maio. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Também compartilhar com quem gosta de novela. Até a próxima!